Eu vivo com a Poliana Sorrentino, ela que tá lá, lá no Porto Capim, onde tinha uma informação, Poli, de um corpo encontrado. O corpo de bombeiros, a gente registrava a chegada deles lá. Encontrou o corpo sim ou não, Poli? Tá às buscas ainda. Cadê Poli? Cadê Poli? Cadê Poli? Oi, Erli, oi, Erli. A gente volta a falar aqui direto do Porto do Capim. O que é que acontece? Agora há pouco, a equipe de busca do corpo de bombeiros saiu aqui das margens do Porto do Capim, em direção a esse local onde estaria o corpo. Ali que disseram pra gente que era próxima à comunidade do Porto de João Torta, no bairro de Mandacaru. O que é que acontece? Voltaram agora e, pelo que a gente tá percebendo, não trouxeram o corpo e esse corpo seria trazido justamente naquela prancha amarela que a gente observa ali, que tem a acoplada atrás desse bote. O que é que provavelmente aconteceu, Sargento Carneiro? Porque eles saíram daqui com essa missão, voltaram agora? No momento, a gente tá aguardando a perícia, o trabalho da Polícia Civil, pra ser necessário eles irem até lá, devido à situação que nós temos. Está um corpo num local raso, né? Às margens do rio. Porém, a gente tá só no aguardo aqui da autorização pra fazer essa remoção. Entendi. É o seguinte, quando eles chegaram lá, que localizaram o corpo, chegaram a passar algum rádio pro senhor, alguma coisa? Não, localizaram, está de fácil acesso, mas precisa ser feito esse transporte, né? A gente tá só aguardando aqui no momento pra ver a questão aí do gemol. Dá perícia, para que possam vir pra cá e realizem esses procedimentos pra que vocês não mexam lá no local, que pode ser até o local do crime. Perfeitamente, exatamente isso. A gente tá aqui só no aguardo pra chegar até lá, né? Sargento, é importante a gente frisar o seguinte, viu, Erle? Que depende-se muito da maré. Quando a maré tá baixa, aí tem como identificar, localizar de forma mais rápida o corpo. Quando a maré tá alta, provavelmente podem ter utilizado desse momento em que a maré tava alta, na manhã de hoje ou durante a madrugada, pra fazer o arremesso também desse corpo. Isso pode ter acontecido, né, Sargento? Isso. Todo dia a maré tem uma maré de alta e baixa a maré, né? Então, as pessoas se informando, tem uma tábua da maré que é disponibilizada na internet. E quando essa maré baixa, na altura do mar, nos rios, normalmente elas também, a margem do rio, ela abaixa bastante. Então, é mais fácil localizar com a maré seca, sem correnteza e fica melhor, né? Ok, Sargento, muito obrigada por seus esclarecimentos, Sargento Carneiro, a gente agradece. É o seguinte, Erle, deixando bem claro pra todo mundo. O corpo do homem foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que saiu daqui agora há pouco, para realizar essa busca. A equipe saiu daqui, chegou lá e localizou o corpo. O que é que foi verificado? Que o crime ou a morte aconteceu de forma recente. Então, é importante que uma equipe de perícia chegue aqui no local, pra que possa ser levada até lá, pra que essa perícia seja feita lá. Porque provavelmente não foi uma desova de cadáver. E sim, o crime pode ter acontecido lá, tá certo? Só pra deixar isso bem claro aí para os nossos telespectadores, porque como a gente vem falando, são informações que vão chegando e a gente vai atualizando. A equipe do Corpo de Bombeiros saiu daqui, chegou lá, constatou que o corpo foi localizado. Agora, é esperar que o IML chegue aqui. Existia a expectativa de que o corpo viesse logo. E agora, acabou de me chegar a confirmação, Erle, que, olha, não é um homem, é uma mulher. Já foi identificado aqui pela equipe de busca do Corpo de Bombeiros, estão passando pra mim aqui nesse momento, que não é um homem, e sim uma mulher. Tem essa tatuagem, sim, no braço, mas não é um homem, como a gente via informando, toda a imprensa estava informando, e sim uma mulher. Eles puderam chegar mais perto agora e verificaram se tratava de uma mulher. Só retificando aí a informação, porque a gente vem atualizando sempre que vem passando pra gente. Então, aqui, atualizando para o programa O Povo na TV, trata-se de uma mulher, aguardando agora a equipe da perícia chegar no local, pra que possam ir até lá e verificar o que foi que aconteceu nesse local, que é de difícil acesso. Tá ficando lá, Erle, como se fosse uma ilha. A maré tá baixando e o corpo que tava enterrado parcialmente, ele vai aparecendo. Então, enquanto a maré vai baixando, esse corpo vai aparecendo. Agora, eles foram lá e checaram que foi algo muito recente. Como é recente, tem que esperar a equipe da perícia. Se fosse algo que tivesse levado mais tempo, aí eles iriam trazer nessa prancha, como eu disse pra vocês anteriormente. Eu volto com você, Erle. Obrigado, Pauliana Sorrentino. Quando o repórter chega no local, você tá vendo imagens lá do Porto Capim, quando o repórter chega no local, ele começa a pegar fragmentos de informação e montar aquilo que a gente pode chamar de um quebra-cabeça, tá? De início, seria o corpo de um homem, que estaria lá na região de Mangue. Agora, a informação é agora, de agora, é o corpo de uma mulher que foi encontrado lá na região de Mangue, ou seja, lá no Porto Capim. Uma mulher. O corpo de bombeiros foi até o local. Existia uma expectativa do corpo de bombeiros trazer o corpo. Mas, ó, foi identificado que o crime é recente. Ou seja, não foi um corpo que foi desovado. Ali pode ter sido o local de crime, tá? E pegando o gancho da aula que a nossa Pauliana Sorrentino trouxe aqui pra gente aqui, né? Chamar ela de tia Paula aqui, não foi um corpo desovado, em si uma cena de crime. Por ser uma cena de crime, o bombeiro não pode chegar lá e pegar o corpo. Tem que ir ao Instituto de Polícia Científica aqui da Paraíba lá, pra pegar fragmentos de alguma informação que possa ajudar a elucidar o crime aí, ó. Pauliana Sorrentino continua lá. Doze horas e dezesseis!